Bom dia galera, carinha inchada, sono, sete horas da manhã, saindo um pedalzinho aqui, subi a serra ali, vamos lá no mirante de Vargem Alta, de lá se animar, dá um pulinho até a Vargem Alta e quem sabe até dar a volta saindo em Matilde, vamos ver como é que vai estar hoje aí as pernas, até mais. Tchau. 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 falta subir um pouquinho ainda cerca de 8 quilômetros só subindo mas a vista maravilhosa tudo de asfalto recomendo vim de speed hoje eu estou de mtb que eu não sei se eu vou voltar pelo asfalto então decidi vim de mountain bike fica a dica é a mirante de vargem alta saindo de piúma passando por icônia tudo por asfalto vamos lá tá aí cheguei mirante de vargem alta lá o fundo do mar sair de lá de piúma até aqui está dando 36 quilômetros o isol fantástico é muito bacana local recomendo para quem ainda não conhece são praticamente oito quilômetros só subindo tentar dar um zoom aqui ó lá debaixo da estrada ver se dá pra ficar um pouquinho melhor os carros passando por aí de bike aqui no mirante de vargem alta agora vou subir aqui ó conhecer ali o bairro e restaurante zucco a gente se fala lá em cima aí galera zucco bar recomendo um lugarzinho bacana quem quiser trazer a família né passar um dia agradável almoço uma visão olha lá espetacular resolvi sair lá do bar do zucco e prossegui até vargem alta passando aqui no meio de uma mata vou falar pra vocês hein tá frio pra caramba muito frio região aqui é região de montanha sempre frio e nessa época agora de chuva aqui ó nossa tá de doer a ponta dos dedos mas eu vou até vargem alta e de lá eu vou retornar para piúma chegando em vargem alta 48 quilômetros de piúma até aqui só pra caramba só pra caramba soltadinha calma aqui nas serras do espiricão frio pra caramba mas valeu o pedal Voltando de Vargem Alta, já chegando aqui perto de duas barras, quase chegando em Cunha. Descidinho ali muito bacana, oito quilômetros descendo. Show! E vem chuva por aí. Prontinho galera, pedalzinho terminado, 107 quilômetros, com quase 1.300 de altimetria acumulada, 17,5 de média. Tá bom, recomendo, fui de mountain bike, mas tudo de asfalto. Deu 107 porque eu dei uma voltinha aqui ainda no litoral da cidade. Deu coisa aí de mais uns 8 quilômetros, 9 quilômetros talvez a mais. Mas recomendo o passeio bacana, forte para subir, mas a descida recompensa muito. E o visual então nem se fala. Um abraço. Compartilhe o vídeo aí se vocês gostaram. Deixe um like para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! E aí Tchau, tchau Tchau Tchau